ConsolCast, falando do assunto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor João e hoje a gente vai começar com o nosso primeiro ConsolCast. Hoje eu estou aqui com a Sara. Oiê! E eu estou com a Gabriela. Oi! Bom, nessa semana nós passamos por algumas datas comemorativas. O dia 19 de abril, que é o dia do índio. O dia 21, que é feriado de Tiradentes. E o dia 22 de abril, que é o dia que a expedição de Cabral chegou na Praia de Porto Seguro em 1500. As datas comemorativas servem para a gente ter uma memória em relação ao passado. E ela vem com a ideia do nacionalismo que surge depois da independência do Brasil. Com a criação da bandeira, do nosso hino e até o nome Brasil. Não existia povo brasileiro. E o Tiradentes foi um recurso que eles usaram para criar essa nova ideia de povo brasileiro, um país. Não uma colônia mais. O Tiradentes é um grande símbolo de libertação, né? A verdade é que ele liderou todo um povo contra uma imposição do governo português. Essa é a verdade. Essa é a ideia que eles querem que a gente tenha com a romantização da história. Porque foram 12 com ele, entendeu? Realmente. E aí foram presos e só ele foi morto. Só que ele se torna essa imagem porque ele tem outras imagens bem importantes que tentaram a liberdade do Brasil. Mas ele queria a república. Ele era republicano. E aí quando eles foram colocar a república no Brasil, eles precisavam de um herói republicano. Então eles usaram a imagem do Tiradentes. É isso mesmo. A Inconfidência, ela está localizada naquele finalzinho do período do ouro. Esses líderes dessa rebelião, eles têm um contato com aquelas ideias liberais lá na Europa. O dia que eles fizeram a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, era o dia que o governador deles ia cobrar impostos. Então eles aproveitaram para ter o apoio desses cidadãos que já não estavam mais contentes, ficando cada vez mais pobres. E o curioso é que o Tiradentes, ele não é um grande proprietário de terras, né? Ele não tinha controle sobre minas. Ele tinha só um cargo militar, na real. Na época ele era tenente. Isso. Ele não era um cara... Era o cara... É o que a gente chamaria de o cara mais humilde dentro das lideranças da Inconfidência. Só que a Inconfidência não chegou a nunca dar certo, porque ela foi delatada pelo Joaquim Silvério dos Reis antes dela acontecer. E aí Tiradentes é preso e assassinado, escortejado e colocado nas praças. Só que ele foi esquecido depois de um tempo. E aí quando vem a época de transformar o Brasil numa república, eles vão olhar. Quem que a gente pode ter como herói como símbolo do nosso movimento de libertação? Mesmo que o Tiradentes, a Inconfidência, era pra libertar Minas Gerais e não o Brasil. Eles pegaram o Tiradentes, porque ele era uma imagem humilde e tudo. Tanto que depois eles vão fazer uma pintura de Tiradentes. E ninguém sabia direito como ele era, mas provavelmente ele não tinha bigode, ele não tinha cabelo raspado pra não pegar piolho. Mas pintaram ele cabeludo e pernudo pra parecer com Jesus. E passar essa imagem de humildade e de uma história trágica de uma pessoa muito boa. E a gente faz isso de alterar um pouco a história e de banalizar histórias e romantizar elas com todos os feriados. Inclusive com o descobrimento, que não foi descobrimento, a gente sabe que foi uma invasão. E que tiraram vantagem dos indígenas e da nossa natureza. E com os próprios indígenas, que a gente vê até um movimento literário que romantiza uma história que foi brutal. Sim, é como você mencionou, a romantização dos eventos históricos brasileiros pra não causar, sei lá, um choque. E aí eu vi muitos comentários das pessoas discordando que ele era nacional. Mas ao mesmo tempo eu vi pessoas falando que era um absurdo não mostrarem ele como um herói. Sendo que a vida dele representou muito pras pessoas, tem todo esse heroísmo. Mas também tem gente que não acha que foi um heroísmo. Que foi um... acham que é só um símbolo mesmo. É por isso que a gente tem que sempre buscar conhecer mais a história e tirar as nossas próprias conclusões. Descobrir o porquê que dia 25, o que significa o descobrimento do Brasil. O que que realmente foi pra não cair nessa de romantizar. Porque Tiradentes foi um cara legal de tentar libertar Minas Gerais. Mas ele não foi o herói brasileiro. Nós temos diversas pessoas que contribuíram pro Brasil ser o que ele é hoje. E pensando essa construção crítica, a gente olhar o outro lado. A gente olhar os silenciados. A gente buscar o retrato da história nas pessoas comuns que fazem essa transformação. Nós encerramos por aqui hoje o nosso primeiro podcast. Então, gente, se inscreve no canal e deixa um comentário também. Pode colocar nos comentários a sua opinião sobre os heróis das nações. E sobre os furiados, o que eles realmente significam pra vocês. Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado pela escuta. Podcasts Colégio Consolata. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata. Tchau. Tchau. Tchau.